Finalmente um vídeo onde eu vou compartilhar com vocês como eu marco os meus livros, como eu utilizo o material de papelaria que eu tenho pra poder enriquecer a experiência da leitura. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de a gente falar sobre como eu marco os meus livros, né? Como eu utilizo post-its, que tipo de experiência eu tenho e por que eu utilizo esses post-its dessa maneira. Será que eu utilizo marca-texto? Será que eu risco? Os meus livros? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu lido com todo esse universo da papelaria em relação à literatura. É um tipo de material que eu gosto muito, papelaria é uma grande paixão que eu tenho. Quem me segue no Instagram, que é arrobaKabukiTV, já sabe. Eu separei alguns livros, vários tipos de livros que estão marcados pra mostrar pra vocês qual é o meu sistema, que método eu utilizo na hora de marcar os livros. É uma ótima forma de vocês também colocarem aqui nos comentários qual é o método que vocês utilizam, se vocês marcam os seus livros, de que forma vocês fazem isso. E vamos lá, partiu! Bem, pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora como eu utilizo todos os dois métodos. Eu vou começar com um livro que eu recentemente li e que eu simplesmente amei a experiência, que foi Além da Terra Secreta, do P.D. Henry. Vocês podem conferir vídeo especial aqui no canal. Eu também falo dele nos livros pra ler do Kingdom Unlimited. Ele tá disponível no Kingdom Unlimited e eu li ele no livro físico. Bem, Além da Terra Secreta é um livro de fantasia, então todo o livro de romance demais, eu apenas foco naquilo que é a minha experiência, aquilo que me emociona, né. Então, em relação à Além da Terra Secreta, eu sempre marquei todos os trechos que mais, assim, me emocionaram, frases que são muito marcantes na história, momentos do livro em que a história às vezes dá uma reviravolta, uma pergunta que o personagem fez, por exemplo, aqui, né, isso me deixou ainda mais intrigado. E a pergunta se repetia, como eu poderia sonhar com um lugar que existe, mas ao qual nunca havia ido antes? Eu gosto muito de utilizar post-its que combinem com a cor da capa do livro. Além da Terra Secreta, eu utilizei um laranja. E aí eu fui marcando de acordo com aquilo que era importante pra mim. Agora eu tô mostrando pra vocês alguns livros que eu utilizei. Eu também leio a Bíblia todo dia. E aí, o que que eu faço? Eu utilizo marcadores. Porque por mais que o post-it seja importante, livro tem muito conteúdo, muita informação. Eu não utilizo métodos de cores, só que eu também utilizo o post-it pra marcar onde eu tô lendo no momento, né? Eu, nesse momento, eu tô lendo provérbios, e aí eu marco quais são os trechos que mais são importantes pra mim. Eu leio mais ou menos um ou dois capítulos por dia, vai depender muito do meu tempo, de como eu botar. Outra coisa, são o livro Casa das Estrelas. Esse não é um livro romântico que tem uma história e tudo mais. Na verdade, traz conceitos do mundo e da vida contados por algumas crianças, né? Então, por exemplo, o que que é Deus? Eu marquei o que uma menina de seis anos falou. É a nossa alma, é como se fosse um vento. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus é como um vento. E eu falei, poxa, a garota de seis anos já sabe. Também fala de diabo, ó. E aí, tem os livros que eu uso marcadores. Além da Bíblia, eu também utilizei nesse livro aqui. E aí, eu percebi que livros de não-ficção, eu tô utilizando muito marcadores. Todas as dicas que o autor fala da nossa área emocional, principalmente, né? Por exemplo, é muito saudável saber lidar com as frustrações. E aí, eu comecei a ler o livro como se não houvesse amanhã. Muita gente me pergunta onde acha, mas ele não vende na Amazon. Mas, assim, tudo que eu marco com marca-texto, são conteúdos que eu posso reler depois que vão me ajudar. Trazer à memória informações importantes, né? Porque eu não tenho coragem, sinceramente, de marcar um livro desse com estabilho. Mas, os livros de não-ficção é diferente. Eles têm esse propósito, né? De você ter mais conteúdo e informação. E aí, eu vou mostrar pra vocês por que eu mudo as cores do post-it. Em Orgulho e Preconceito, que foi o último livro que eu li, eu amei o livro. E aí, eu marquei vários post-its de coisas importantes, frases, análises importantes na história. Só que aí, teve um acontecimento que eu não entendi. Que foi uma cidade marcada com três pontinhos. Tá vendo esses três pontinhos? Aí, eu não entendi. Então, eu deixei marcado em roxo, que eu tirei as dúvidas na live. Eu perguntei pro pessoal, o pessoal disse. Tartarugues até lá embaixo, eu também marquei somente frases e conceitos sobre a história. Coisas que eu gostei muito, frases muito bonitas. Em breve, eu vou liberar um vídeo novo de frases pra vocês. Em A Coroa, foi a mesma coisa. Foram momentos importantes na história. Momentos que você via que algo novo tava acontecendo. E conceitos que construíam e fundamentavam a personagem. Porque em RD, eu não gostei muito da Adeline. Eu falei, ah, em A Coroa, eu vou marcar todas as evoluções dela. E foi o que eu fiz. A sereia foi diferente. Eu utilizei azul pra frases bonitas. Eu utilizei rosa quando a protagonista ou o protagonista pensavam um no outro. Laranja pra coisas sobre a sereia. Afinal, ela é uma sereia. E aí, toda vez que ela falava alguma coisa que constituía esse fato de ela ser uma sereia, eu marcava nessa cor. E esse aqui foi quando a protagonista, na verdade, conheceu as primeiras meninas com que ela ia conviver. E Um Caso Perdido. Um livro que eu quase não marquei, mas que é um dos meus favoritos. Porque foi uma época em que eu marcava muito pouco. Eu utilizava o post-it só pra marcar. Quando eu tinha certeza que essa era uma das minhas frases favoritas do livro. E aí, eu marcava um pouquinho, mas eu marcava as frases favoritas. Além de tudo isso, os post-its, né, gente? O primeiro desses é esses post-its aqui. Esse post-it aqui é maravilhoso. Eu gosto muito, que é do livro Desejo e Honra, que é um histórico nacional. Tem esses post-its mais pequenininhos, assim. Eu acho que é fundamental. Eu uso muito pra Bíblia. Aqui eu vou mostrar pra vocês alguns, ó. Aí eu anotei algumas coisas e eu sempre deixo aqui dentro pra repensar depois. Aí tem esses post-its, assim, né? Que são flagzinhas, na verdade. Esses aqui são meus favoritos. Esse é o que eu mais uso pra poder marcar os livros. Tem esses. Por conta dessa seta, assim, eu uso pouco. Eu acabo utilizando mais em cadernos. Tem esse de sapinho, que eu ganhei de uma escrita, que eu até hoje não tive coragem de usar. Porque é perfeito demais e eu tenho muita dó. E tem esse também, que veio da editora seguinte. Eu uso muito pouco. Às vezes eu utilizo mais pra decoração, efeito decorativo, né? Eu uso esses muito pra efeito decorativo. E tem os marcadores que eu mostrei pra vocês. Eu utilizo estabilo pra livros normal. E pra Bíblia, eu utilizo Faber-Castell. Porque a Faber-Castell é mais sequinha e a folha da Bíblia é muito fina. Então pode estragar. E é isso, gente. O que vale é utilizar do jeito que você se sentir mais confortável, do jeito que você mais gostar, do jeito que você vai lembrar depois também. Bem, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram que cada livro, às vezes, tem um método, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de comentar aqui embaixo qual é o método que você utiliza, se você utiliza muitos post-its. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de dar joinha no Deu até agora. Tá na hora de dar. Se inscrever nesse canal é fundamental em maratonar os vídeos do VEDA também. E a gente se vê amanhã. Big, big beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho